Oi, fala nação rubro-neiga, tô aqui com o Café Cuidado, o meu amigo tá pedindo todas as mulheres Tô aqui com o Café E aí Café, o que você achou aí de Luan, Danielzinho ou Everaldo, o brocador do que tá no América Mineiro? Everaldo, bom jogador, melhor do que o do outro lado aí, mais esse daí do que o outro Agora Luan, barqueiro, você tem que pegar no pé dele, senão, já sabe né, o homem é barqueiro Mas foi o rei da América, Luan Foi o rei da América, jogou muito na seleção pré-olímpica, jogou muito Infelizmente o sucesso subiu pra cabeça, muito dinheiro, muita mulher aí Como chega na hora do jogo, não tem força pra escutar uma bola Malgado que você me diga, mande um alô aí pra Carlos Carlos Calma, calma, Carlos Ô homem aí, você mandou mensagem procurando por ele ou ele aí? Carlos, Américo, Lúcio e André Beleza, Américo, Lúcio, André, firmeza total Pronto, e esse time aí, Café, vai dar certo esse time, vai chegar mais quatro jogadores ainda Os porquinho vai se ajeitando E o camisa 10, Café, o camisa 10 ainda não veio Mas diz que já tá certo, mas que Fábio Mota não quer dizer e é estrangeiro o camisa 10 É, é porque eu ouvi falar aí que Daniel ia ser o camisa 10, você deve tá doido quem falou isso Daniel, camisa 10? Não, seria Luan, seria Luan Seria Luan, mas tem um estrangeiro E esse estrangeiro vem mesmo ou é onda de Fábio Mota, Café? Vem, vem, tá esperando Bom dia aí os inscritos Logo eu volto, fui